roda de bobinho começando a agulizada da sub 20 também estão presentes não são todos mas estão presentes a mila e ronald falcos que eu sei que estão pra vocês saberem felipe carbach está junto no grupo luiz soares cânima tem mais alguém que a gente precisa identificar o resto certo aí os goleiros fazendo a corridinha tradicional na volta do gramado aqui aquecimento base quarteto de jovens goleiros do grêmio só no trote zinho e o mauri ali ó louco a louco para dar uma pancada neles a mauri velho por aí olá já era o 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